Música Olha só, já tomamos café, levantamos, dormimos muito bem E olha só, o cara tirou a camiseta do corpo, que é da oficina deles Olha só, tirou a camiseta do corpo e deu a camiseta pra mim Então, assim que puder, a gente vai usar Como é teu nome? Freem? Freem alto Freem alto Freem alto Se não, Freem alto Olha só, esse é o Rafael e esse é o Leandro Esse, o Leandro é corredor de... De... Ali, cara O cara é famoso aqui em Portugal Vamos que estamos atrasados, ó Nove e quinze Nove e quinze A gente só não vai hoje, usar essa camiseta hoje porque... Essa daqui já está suja Olha aqui, estamos na oficina Viemos dar tchau pro pai do Leandro, o seu Zé E olha só o que ganhamos Ganhamos adesivo, ganhamos um bonezinho Esse é o carro do nosso outro amigo Um Golf, tem 130 cavalos E também temos esse daqui, o Sacho Esse Sacho tem 170 cavalos E eu sou louco por esses carros, cara Eu acho muito massa Corredor de Fórmula 1 Não é nada Corredor de Rally, sim Corredor de Rally é foda, cara Olha, o seu Zé, vocês viram O que é que vai fazer? Vai você, vai você Vai você, vai, vai Caralho, caralho Leve a espiralha contigo, leve a espiralha contigo Leve a espiralha contigo Oi, oi Nos hospedamos hoje, ontem, em Freixo. Freixo foi onde dormimos. Ó, cadê a casa da velha, louca, aquela velha, safada, ignorante, que não pode dar nem boa tarde pro cidadão. É aqui, quer ver? Vou mostrar aí. Essa é a casa da velha, aquela velha, mal educada. E também, ganhamos um monte de coisa. Ganhamos um monte de coisa da dona Cristina. Ganhamos embutidos, ganhamos aquele pão com carne, ganhamos suco, ganhamos fruta. Meu Deus do céu, passei muito bem. É quase um hotel 10 estrelas. A Cristina e seu Zé foram muito gente boa, hein? Me deixaram dormir lá, hein? Só não doí muito, porque eu fui dormir tarde, né? Tava usando as coisas, salvando as coisas. Mas, estamos 100% agora. Vamos. Ei, dois desse, hein? Foi dois que ganhamos. Gelade fresquinho ainda. Fazia tempo que não tava na soca, hein? Não tem como. Mais uma coca tem um valor aí. Farsa partensa. Solo na farsa partensa. E olha só por quem que eu fui parado. O Paulo, o Paulo tá na minha procura. Ele veio trazer a laranja. Olha só o tamanho da laranja. Esse daqui tá pra mais melancia, cara. O tamanho. Ganhamos a sardinha e ganhamos enlatado. Isso daqui é enlatado. Feijoada. Meu pai do céu. Para tudo. Feijoada isso daqui, cara. Oh, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Esse daqui é o ganhador. Esse daqui eu vou levar pro Brasil também. E ganhamos salsichas. Meu Deus. Paulo, obrigado, hein? Nada. A minha amiga do Brasil mandou um beijo pra você. Meu Deus, cara. Feijoada. Eu vou comprar isso daqui. Não sei em qual mercado, mas eu vou. Ei, o que que foi que eu falei, cara? Eu não tava precisando muito de um repelente. Ganhei um repelente. E isso que eu nem pedi. Ele me deu. Ele falou que não usa. Meu Deus do céu, cara. Eu tava me batendo ali na esquina ali, ó. Tava me batendo um monte de pernelongo me comendo, cara. Enfim, olha só. Vamos passar já porque tá louco esse pernelongo mosquito. Enfim, vamos. Tchau, Paulo. Paulo, tchau. 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 Meu pai do céu. Olha só tudo que eu ganhei, cara. Eu tô com uns 5kg de comida já. Meu Deus do céu. Eu vou parar a bicarra. A cada 2km vou parar e comer uma laranja. Meu, mas isso daqui é muito importante, cara. É que eu vou passar já. Meu Senhor do céu, cara. Meu Deus do céu. Esse daqui vale mais que ouro. Tá louco. Eu não queria comprar porque eu sou mão de vaca, né? Não gosto de gastar. Ei. Oh, oh, oh. Olha isso. Feijoada, cara. Meu Deus do céu. Esse daqui foi a maior surpresa do dia. Feijoada, salsichinha, atum, imposta, laranja, até um monte de coisa. Meu Deus do céu. Bem-vindo a Portugal, hein? Portugal está muito, 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 muito bem. Obrigado, portugas. Vocês são bem-vindos também no meu país. Vamos aguardar. Ganhamos boné, ganhamos um monte de coisa. Meu Deus do céu, hein? Portugal, Portugal está no país número um também junto com a Bosnia e a Albania. Não tem como colocar a Bosnia em primeiro lugar, a Albania em primeiro lugar e o Portugal em primeiro lugar porque os dois estão ligados. Quanta coisa temos aqui. Quanta coisa. Vamos. Laranjinha. Não temos espaço, meu. Vamos ter que parar e comer uma parte, hein? Essa aqui a gente coloca aqui. Ah, e deixa eu contar a história do Paulo. Já no finalzinho do dia, quando estávamos subindo, fazendo força, né? Fazendo força para subir, passou um carro, buzinou e fez assim, né? Colocou o braço para fora e fez assim, tipo, força! Daí eu peguei e fiz as mesmas. Ah, força! E depois nos encontramos lá no bar. Achamos um lugarzinho para comer. Porra, não tinha nenhum lugar, cara. Pensei, ah, vamos encontrar uma mesinha, né? Capaz que encontremos... Ai, que merda! Ah! Vai para o outro. Vai lá, hein? Que caramba! Olha o que vamos comer então! Nosso pãozinho de ontem está aqui com carne. Esse queimado é muito bom! Temos fruta, temos azeitonas e os embutidos que a gente vai abrir aqui. E o nosso suquinho que enchemos de açúcar, mais gostoso. Olha o que temos para amanhã! Essa é a Benedita Montanha, da qual falam... Que eu vou me lascar! Essa daí! Meu pai do céu, cara! Meu pai do céu! Espero que seja por aquele canto lá, hein? Porque se for aqui reto... Estamos ferrados! Meu Deus do céu, cara! Enfim, a gente já... Já cruzou duas vezes alto, os Pirineus... Já viemos dos Balcãs... Está tudo muito bem! Muito bem, obrigado! Está tudo muito bem, obrigado! Só as pernas aqui não! Oh! Estou com a pressão baixa, hein? Estou bocejando de sono aqui, olha! Com esse calor de quarenta graus! Encontramos... Como é o nome disso? Alecrim! Rosmarie! Fiz dias para fazer meu macarrão! Poxa vida! Acabou meu rosmarie! Acabou meu alecrim! Aí estamos! Pegamos alecrim! Que fica bom, hein? Fica bom o negócio! Vamos! Estamos encontrando a nossa camiseta! Está difícil, cara! Ei! Estamos... Eu achava que estávamos ferrados! Nós estamos ferrados! Mas nós estamos ferrados ao quadrado, ao cubo, ao caralho, a quatro! Ei! Nós temos quarenta e três quilômetros para chegar a Amarante! Amarantes! Amarante! E são quarenta e três quilômetros de subida! Nós vamos para o céu! Hoje e amanhã! Vamos caminhar um pouco hoje! Vamos caminhar 12 quilômetros! E amanhã a gente vai subir o dia inteiro! Nós estamos na Suíça! Estamos nos Alpes Suíços, cara! Ai! O que tu vai fazer? Amarante! A gente precisa comida hoje! A gente não precisa comida hoje! Porque senão... Não! A gente não precisa comida hoje! Amanhã a gente vai! Então vamos continuar porque nosso dia é longo hoje! Para onde que nós vamos? Eu não sei para onde tem que ir agora! Eu amo! Nãoinctions de suíças! Eu amo! Eu amo! Nós não temos uma equipe franjaagem de pâmela. Mas 삶 olarak cuidicou da pequena feia." E a personas que os acord秘 наши precisão de pésar weretão bem. Deixa eu falar um negócio aqui então pra vocês, olha só, escuta, estava subindo essa pirambeira aqui, olha só, que só sobe aqui em Portugal, só tem montanha nesse negócio e daí o Mário parou, falou, te vi que estava um lugar lá, não sei quantos quilômetros atrás, não sei se é você ou tem mais outro andando, eu falei não, só tem eu louco andando com esse carrinho aqui, e daí tomamos uma coca, ele queria pagar a cerveja, eu falei, se eu tomar a cerveja não consigo montar meu acampamento, como não sei sabe, então eu falei que precisava continuar, e eles conseguiram um lugarzinho para eu acampar com o seu maneco, o Maneca, ele mostrou o terreno, só que o terreno era irregular, e ele ofereceu a casa dele, tem uma casa ali, então a gente vai dormir lá, então vamos, vamos, olha aí, Vila Real, meu Deus do céu, nós estávamos lá em cima, descemos para esse negócio, subimos, descemos, subimos, subimos e continuamos subindo, e olha o que temos aqui, um gatito, gatito, vim 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 gatito, bom, vamos levar o potro lá para cima, vamos estacionar, e também vamos para a casa do Antônio, o Antônio ofereceu a ducha dele, eu falei que ia, ia tomar banho, e ele falou, tu vai tomar banho lá, ah, eu tenho meus galão, ele falou, não, toma lá em casa, eu estava escutando a conversa, se tu não tivesse ontem dormindo, 25 quilômetros andamos hoje, cara, tá louco, agora, se tiver eletricidade, vai ser de puta madre, porra, que montanha é essa, cara, meu pai, foi, vai, aí, está aqui, vamos, fechamos a porteira, fechamos a porteira, E vamos pra lá pra baixo. Aí, ó. Aí. Aqui ficaremos hoje. Passaremos muito bem. Nossa casa de hoje é essa daqui. Vamos montar nosso... Só vamos colocar nosso colchão aqui. E olha só a quantidade de cebola. Ele falou, se quiser pode pegar, mãe. Aí. Vamos deixar as coisas abertas. E olha o visual. Ô, Portugal tá superando, hein? Portugal tá de... muito bem. Muito bem. Bom comigo. Vamos. Ah, vamos pegar nossas coisas porque vamos pra casa do Antônio tomar banho. Vamos lá. Estamos com as nossas coisinhas. E vamos pra lá que estamos precisando de um banho. Aquela coisa. Cadê o gatito? Gatito! Porra, tá louco, cara? Esse é o terceiro ou quarto dia que estamos em Portugal. Só sei que todo dia estamos conhecendo pessoas. Então as pessoas param, gente. Igual na Albânia. Na Bosnia. Aí vamos. Esse é o Antônio. O Antônio que ofereceu o chuveiro. Banho tomado. Ei. Era pra gente dormir aqui, cara. Olha só. Tinha um quarto pra nós. Tinha um quarto pra nós. Mas a gente já falou que ia dormir lá. Então a gente vai dormir lá. Já tomamos banho, já estamos sentados aqui, aproveitando. Cruzinho assim. Ai, ai. Como é bom. Estamos sendo muito bem tratados aqui em Portugal. Muito, muito, muito bem. Porque eu também quero ir pagar a água. Estás a perceber, né? Super box. Eu levanto um seda e vou pagar a água. E depois... Depois a gente... E depois ligo... E depois ligo... Adivinha o que iremos comer hoje? Pastelão. Pastelão, como vocês sabem, comemos ontem na casa do Leandro. É omelete. Omelete. O Masterchef Antônio. Olha esse pastelão. Esse omelete. Omelete com sardinha. E também vamos comer um peixinho. Peixinho. Muito bom. Eu vou trazer aqui também. Olha só. Olha só, aparelhado de uva. Olha isso. Pra que mais, cara? E também estamos bebendo cerveja. E a gente... Mas sim, o Superbox. Superbox. Superbox e tudo mais na companhia do nosso amigo Tiago. O Tiago. O Tiago já morou 10 anos no Brasil. Mais, mais. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E esse daqui não é português, hein? Não é português. Ele é... Da onde? Angola. Eu ia falar Mongólia. Angola. Luanda. É capital. Luanda, capital. Capital da Angola. Pãozinho. Esse pão do Cessna é... Muito, muito, muito bom. Pão francês e quer carcaça. Carcaça? Eu sou um pão francês. O que é carcaça? Ah, falando... Pão francês. É carcaça. E saiba como se chama o pão... O feijão preto? O feijão nervoso? É o feijão preto. Não, feijão nervoso. O nervo preto? É. É nervoso? Tem o feijão preto, mas é o feijão preto também. É o nervoso. É o... É... Feijão encarnado. Feijão encarnado. Feijão encarnado. Tá louco. Ok. Estamos passando muito bem aqui em Portugal. Portugal, obrigado. Este é muito bom que é pintado angolano. Meu tio para cozinha. É como se fosse o Angé. Angola é nato. Angola. Oh, novo. Temos pêssego também. Esse pêssego é tipo... É pêssego... Aqui o pêssego tem... Lá do Brasil também é pêssego. Eu gosto de pêssego. Tem uma... Lá do Vinhedo. Lá do Brasil tem uma cidade que é vinhedo. Campinas é uma hora. Que é a cidade da uva. Aham. É que está lendo. Estamos escutando Almir Sáter e Sérgio Reis. O Antônio é louco pelas músicas brasileiras. Ele estava escutando Almir Sáter e Zé Ramalho. Eu falei, escuta essa daqui também. Sérgio Reis e Almir Sáter. Nossa viagem não é ligeira. Ninguém tem pressa de chegar. Estamos fazendo um tour pelos bar. Já paramos naquele bar. Tomamos um pouquinho. Gatito. Já tomamos... Estamos no outro bar também. Aqui. Esse é o bar. Esse é o bar do Maneca. Esse é o bar do Maneca. É que fez esse e-á com-á. Não é a certeza disso. Já estamos prontos para dormir. Agora são 10 horas. Está fazendo um calor do caramba. 23 graus afora. Aqui dentro está mais. Está difícil. Vamos dormir sem camiseta hoje. Opa. Está calor. Vamos. Olha. Temos bidezinho. Temos tudo. Para que mais? Como eu sempre falo. Para que mais? Vamos deixar essa porta aberta. Está louco. Muito quente. Enfim. Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né?